Salve, torcedor! Seja bem-vindo ao Debate Santista, o canal de notícias sobre o maior time da Terra, nosso glorioso alvinegro praiano Santos Futebol Clube. Vila Canindé. Esse foi o nome dado à parceria entre Santos e Lusa. Vila Canindé será a casa dos Santos na capital a partir de 2023. Numa união de esforços entre Federação Paulista de Futebol, Portuguesa de Desportos e Santos Futebol Clube, o estádio Doutor Oswaldo de Teixeira, mais conhecido como Estádio do Canindé, será a nova casa do Peixe na capital a partir de 2023. O acordo para a Vila Canindé foi selado entre os presidentes da Federação Paulista, Reinaldo Carneiro Bastos, e dos dois clubes, Antônio Carlos Castanheira da Lusa e Andrés Rueda do Peixe, durante a reunião do Conselho Técnico do Paulistão Cicré de 2023, neste dia 1º de novembro. A parceria já passa a valer no Paulistão 2023. Andrés Rueda comemorou a iniciativa e já se comprometeu a jogar pelo menos uma vez por mês na capital paulista em toda a temporada de 2023, também nos outros campeonatos que o Santos disputará. Palavras do presidente. Esse sempre foi o nosso compromisso de atender o nosso grande público em São Paulo, e com esse apoio da Federação, do presidente Reinaldo Bastos, vamos ter jogos no mínimo uma vez ao mês, afirmou Rueda. Já vinhamos tratando esse projeto com o presidente Castanheira há mais de um ano, e será um projeto bom para todos, ressaltou o presidente, lembrando que a Vila Carindé também chega como opção, caso seja aprovada pelo Conselho Deliberativo e depois pelos sócios, a construção da nova Vila Belmiro em Santos. Esse é um tópico para um próximo vídeo. Será a nossa casa, um local de fácil acesso que facilitará muito o engajamento da nossa torcida, complementou Rueda. O presidente da Lusa também enalteceu a parceria entre os clubes. É uma honra ter o Santos como parceiro nesse projeto único e especial. Desde um tempo estávamos conversando, e hoje conseguimos finalizar esse acordo graças à Federação Paulista de Futebol, que teve uma participação fundamental. Vamos reformar nossos vestiários, gramado, iluminação e nossas cadeiras enumeradas para ficarem aptas para receber o público da portuguesa nesse retorno à elite do Campeonato Paulista e para atender a enorme torcida do Santos na capital, destacou Castanheira. O primeiro orçamento para a reforma necessária foi de 30 milhões de reais. Santos e portuguesa reviram as prioridades e chegaram ao preço de 10 milhões de reais. Com esse novo valor, a Federação Paulista topou ajudar. O Canindé será importante não apenas para privilegiar o torcedor da capital, mas principalmente quando o Peixe iniciar as obras de sua arena em Santos. A previsão é que isso ocorra no primeiro semestre de 2023. E aí, nação Santista, o que acharam dessas novidades do nosso Peixão? Deixem nos comentários do vídeo a opinião de vocês. Curta, compartilhe e ativem o sininho para que você fique sempre bem informado e não perca nenhum vídeo do nosso canal.